Hoje a festa aqui, é nossa, é um congraçamento, Cidinho 58, e você? 12 anos de casado, então você está participando? É, ele está pagando a metade e a outra metade da festa, vocês podem ficar à vontade, curtir bastante, entendeu? Pode aproveitar, tudo bem, então está show, hoje tem Cidinho, Cidinho, comemorar o aniversário de casamento, assim que beleza, hein? Não é fácil, é, 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 é isso aí. Ó, festa de aniversário de Cidinho, hein, neste dia de, do, sábado, não, domingo, domingo, 18 de fevereiro de 2018, hein, nós estamos em Parada Modelo Guapimirim. Segundo o meu amigo aqui E aí o mais importante é que você está aqui É isso aí, é o preço Festa de aniversário, 58 anos de Cidinho, hein Cidinho de Alê 18 de fevereiro de 2018, hein Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi